Conselheiros tutelares, isso em toda Paraíba. Só aqui em João Pessoa, mais de 80 candidatos estão na disputa. E é preciso ficar atento aos locais de votação. Veja. A eleição já acontece neste domingo em todo o país. Na Paraíba, nos 223 municípios, cada cidade conta com pelo menos um conselho tutelar. Cada conselho com cinco conselheiros. As eleições estão chegando. É importante que a população participe desse momento. A gente vai conversar sobre esse assunto com a promotora de justiça, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente e também da Educação. Promotora, de que forma a população deve ficar atenta a esse processo eleitoral? A população deve se dirigir às urnas no dia 6 de outubro. Deve buscar saber os pontos de votação e se inteirar a respeito dos candidatos de sua região. Com base no perfil que for exposto por determinado candidato, escolher aquele que melhor irá defender os direitos da criança e do adolescente naquele município de sua abrangência. Como é que a população pode buscar informações sobre onde vai ser o local de votação? Como participar? A população deve se dirigir ou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Todo município conta com o Conselho, que é quem organiza todo esse processo eleitoral. Pode também se dirigir à Secretaria de Promoção Social de sua cidade. Normalmente, nessas situações, há uma relação, a depender da sua zona eleitoral, o candidato, o eleitor, ele é direcionado a um determinado colégio eleitoral e lá ele deposita a sua urna, o seu voto. Então, é importante que a população recorra a esses órgãos. No caso específico de João Pessoa, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Pessoa colocou em seu site de internet informações que relacionam as zonas eleitorais e os colégios de votação e, dali, a população tem como saber para onde se dirigir no dia 6 de outubro. Obrigado, promotora, pela sua participação. Os conselheiros tutelares que serão eleitos nesse fim de semana terão 4 anos de trabalho, justamente com esse objetivo de proteger tudo que está escrito ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Daniela Lustosa para a TV Tambaú. Então, está aí o tamanho da responsabilidade que os conselheiros tutelares têm pela frente e a nossa responsabilidade em escolher quem serão esses conselheiros. Porque o que eu estou vendo por aí é uma disputa acirrada para ocupar esse cargo, mas muita gente não encara ou não percebe a responsabilidade que é ser um conselheiro tutelar. É uma responsabilidade enorme defender as nossas crianças. Ora ou outra, a gente está mostrando aqui no Tambaú da Gente, infelizmente, notícias ruins envolvendo crianças e adolescentes. Então, a gente sabe o quanto é importante ter um conselheiro tutelar atuante. Então, eu tenho um pedido para fazer para quem está em casa. Na hora de votar, não vota pela amizade, não vota pensando que está dando emprego a alguém. Vota pensando em quem é melhor para a sua comunidade, em quem tem mais vontade realmente de defender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque ser conselheiro tutelar é uma missão difícil. Tem que ter amor. Então, a responsabilidade sua na hora do voto é grande demais.